A Escola Municipal Tiradentes, boa noite! Boa noite! O ano letivo está chegando ao fim. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar o meu mais sincero agradecimento a todos vocês que contribuíram para o sucesso e o crescimento da nossa escola ao longo do ano. A cada pai que se envolveu ativamente, participou das reuniões, eventos e atividades escolares, queremos expressar nossa gratidão. Sua presença e apoio tem sido fundamentais para criar um ambiente de aprendizado saudável e acolhedor para nossos alunos. Aos nossos queridos alunos, gostaríamos de reconhecer sua dedicação, esforço e determinação diante dos desafios. Vocês têm buscado constantemente o conhecimento, demonstrado talentos e habilidades excepcionais. Estamos orgulhosos de vocês, de cada um de vocês e do progresso que tem alcançado. Aos nossos funcionários dedicados, expressamos nosso profundo reconhecimento por sua dedicação impensável e compromisso em fornecer uma educação de qualidade. Seu esforço, entusiasmo e amor pelo ensino fazem toda a diferença na vida de nossos alunos. Obrigado à equipe da secretaria, com o time, professores regentes, professores de apoio, professores de intervenção, biblioteca, eventual, supervisoras e vigilantes. Muito obrigado para o coordenador dos programas Jovens Inglês Sustentáveis e Empreendedorismo, que durante o ano passado e esse não mediu esforços para que nossa escola fosse destaque nas atividades dos programas. Agradeço também às minhas companheiras Cinta e Cláudia. Nosso agradecimento às meninas do CEMEI Menino Jesus, formamos uma comunidade extraordinária, unida em prol da educação e do bem-estar de nossos alunos. Agradecemos toda a comunidade, os comerciantes, que não medem esforços para ver nossa escola prosperar. Durante esse ano, enfrentamos desafios e adversidades, mas com união e solidariedade conseguimos superá-los. Enfim, agradecemos a todos pela confiança e pela parceria contínua. Vocês são fundamentais para o sucesso de nossa escola. Além de muitas apresentações dos nossos alunos, hoje teremos também um delicioso bolo para comemorarmos o aniversário da nossa querida Tayobula. Foi feito pelas meninas da cantina da Escola Tiradentes e pelas meninas do CEMEI Menino Jesus. O aniversário da cidade será dia 12 de dezembro, daqui 12 dias. Mas vamos antecipar as comemorações. Desde já, agradecemos a presença de todos, desejamos um feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. E quando as férias chegarem, que ainda vai demorar aí uns 20 dias, que sejam maravilhosas, cheias de alegria, saúde e momentos especiais de comida. A todos vocês, muito obrigada. E dou um agradecimento muito especial ao nosso Deus, que tem nos abençoado tanto até aqui. Nossa escola tem brilhado tanto em tudo que faz. Então, Deus, muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos